Teve o caso até mesmo da mãe do Igor, que tava na UTI, vocês fizeram um Mesh Remesh lá, não foi, Igor? Sem isso eu podia falar, não podia, falei. Não, pode falar, tranquilo. Mesh Remesh foi bom. É, porque eu não sei qual foi a fundo, né, mas assim, eu sei que vocês fizeram lá e salvou sua mãe, pô. Não foi? É, isso é um bom exemplo, porque quando a gente fala de quimbana, a pessoa pensa muito já em ataque, igual o Rafa falou da magia negra, e a quimbana não é só isso, né. A minha mãe, ela foi professora, durante mais de 30 anos ela lecionou, e depois descobriu, ela já estava na UTI, descobriu que ela tava com uma calcificação pulmonar por causa do pó de giz. Então ela tomou as três vacinas do João Dória, pegou Covid, já estava na UTI, pegou uma pneumonia no hospital, e descobriu essa calcificação. Então já dava pra ser entubado, tava entre a vida e a morte, tava, meu, muito zoada, até a própria equipe médica falou, tá muito difícil, etc, etc. Não, eu tava às vésperas de me ordenar tatuquimbana, e a gente foi pro terreiro, abriu o jogo, e aí eu deixo até o... O Enganga explicar aí melhor, mas a gente fez um trabalho... É que, assim, nessa época da pandemia, foi também essa época aí que o negócio ferveu, cara, eu nunca fiz tanto trabalho de troca de cabeça na minha vida, porque tem, entendeu? Na quimbanda tem esse assunto, sabe? É literalmente uma operação mágica que eu falo, que eu tava explicando anteriormente, que você, se você tem conhecimento, tá? Você sabe fazer, você for ordenar, você tem reconhecimento pra tal, tanto astral, energeticamente, enfim, você vai fazer, entende? E aí, ele tava nessa situação, pô, chateado pra caramba, entende? Aí, eu sabendo da situação, eu falei, não, peraí, vem, vem, primeiro a gente vai jogar e vamos ver o que dá pra ser feito. Aí no jogo eu vi a possibilidade, eu falei, Igor, vamos fazer um trabalho X, desse jeito, que vai dar certo. Então tá bom. Então, fizemos um ritual, né, com determinada força lá, né, dentro da nossa quimbanda, a gente tem um culto forte aos ancestrais, né, que assume alcunha, o nome de vumbi, né, ou invumbi, né, que são os poderosos mortos, os ancestrais, né, algo muito similar com o culto de Egungun. Aí se eu te perguntar, eu já respondo. É, bem similar. E aí, dentro desse contexto, fizemos um trabalho pra mãe dele e tal, ela tava bem debilitada, né, pelo assunto todo e etc. Aí tinha um outro filho da casa também, né, que é o Serginho. Hoje ele também tem o seu posto tomado lá dentro do templo, né, como Tata Cambondo, né, que a gente chama ele Tata Cambondo Ndengue, que seria o pai pequeno principal, né, dentro do culto. E aí, ele participou junto e aí, enfim, vumbi trouxe uma revelação pra ele ali dentro do contexto do que o Igor colocou, né, como pedido e tudo mais. E aí, o Serginho também teve, né, no caso, porque ele vê as coisas, ouve também, ele teve também uma revelação, a mesma coisa bateu, né, porque a gente brinca, tem muita coisa que a gente brinca lá de falar, ah, tipo assim, ó, três dias, hein, entendeu? Três dias, porque três dias é batata, as coisas acontecem tudo, três dias, entendeu? E aí foi o caso, porque ele falou, ele viu a situação e o Serginho depois brincou com ele e falou a mesma coisa. E realmente, depois do assunto, tipo, três dias, ela já tava, meu... É que naquele... não dá pra descrever o trabalho, como eu falei, né, é uma coisa muito pesada, não dá pra falar. Mas, literalmente, o Vumbi se materializou ali e falou comigo mesmo, o Serginho não viu, mas ele ouviu, eu conversando e ouviu a voz do Vumbi. Caraca. E o Vumbi falou mais ou menos assim, o que você me oferta, o que você me oferece? Aí eu tava pra me ordenar a tata, eu falei, ó, eu ofereço minha palavra que eu vou me iniciar, me pactuar dentro do seu culto e me torne um sacerdote do teu culto e vou propagar o seu culto na Terra até os meus últimos dias. E ele aceitou e falou, ó, três dias sua mãe tá fora da UTI, então. Aí acabou tudo e tal, aí o Serginho falou, caramba, Muralha, três dias tua mãe tá fora, quer dizer, ele ouviu falando, em três dias minha mãe saiu da UTI, mas alguns dias já foi pra casa e tá em saúde plena. Tá bem. E até o que eu tava comentando com você que eu terminei, é... eu terminei essa... acabei de fazer essa pactuação faz o quê? Faz umas três semanas, né? Eu acho que sim. Que a gente terminou. Máximo um mês aí, sei lá. Então eu fui cumprir minha palavra. O negócio é doido, é assim, é bem... são coisas... É um relato que, pô... Não, mas tem muito. Se eu for ficar falando aqui, é que assim, tem a galerinha aí, o fã clube lá dos idiotas lá, né? Vamos falar a verdade. O cara fica questionando isso, aquilo aqui, eu sou um cara reservado e privado. E eu aprendi que espiritualidade você não precisa de confete, primeiro assunto. Eu não sou pavão, certo? Não sou pavão. Quem tá duvidando, bate na porta da minha casa lá, vê se você aguenta o começo do ritual até o fim. Sabe o que eu acho? Esse é o primeiro ponto, né? Porque cada um tem uma vivência, né? É, é o primeiro ponto. Então o cara gosta de ser youtuber, o cara gosta de ser marqueteiro, o cara gosta de ser personagem. O sacerdote não tem que ser estrela, entendeu? Não pode ser artista. O sacerdote não é pra isso. Não pode ser artista, não é pra isso. Você vai ser, cara, a Globo tá lá. Vai lá, se inscreve, entendeu? Vai correr atrás do seu, mas eu não faço isso. Minhas redes sociais não são, como é que eu falo, não são abertas. Eu não exponho meu rosto. Tá entendendo? Eu não gosto. Eu aprendi isso. Sabe? A forma de eu aprender feitiçaria foi com o pé sujo de sangue. Tá entendendo? A mão preta, certo? E assim, sem hora, varando madrugada. Pra falar a verdade, era pra você ter vindo aqui antes do programa sem. Você lembra? Lembro. E o que eu falei? Que achava que não era a hora. Eu não gosto de me expor. Eu consultei quem? Eu consultei o chefe da casa. E ele falou, olha, espera um minuto. Espera um pouco. Não é assim. Entende? Eu não gosto. Eu respeito o espiritual. Tá entendendo? Pra mim, são regras que foram colocadas na minha doutrina. Certo? Então, eu não vou ficar postando foto de assentamento lá da minha casa, ficar expondo na internet. Eu não vou ficar postando foto de sacrifício animal, fazendo vídeo. Não vou ser filmado, incorporado com as minhas entidades. Tá entendendo? Fazendo palhaçada aí pela internet. Não faço isso. Certo? Não é a forma que eu aprendi, não é a forma que eu levo de forma séria a espiritualidade. A minha espiritualidade não foi comprada num supermercado, num drive-thru, pra eu ficar expondo a preço de nada na internet. Entende? Isso é profano. Isso é profanar o sagrado. E é por isso que nós somos tão mal falados. Porque esses idiotas botam isso como munição. Aí não tem como, né? Como que a gente se defende de um problema desse? Se as pessoas tivessem consciência sacerdotal e espiritual de não fazer esses problemas acontecerem, a gente não tava sendo vilipendiado do jeito que a gente é. Culto afro. Entende? Então, infelizmente, são os próprios, cara, cultuadores, os próprios religiosos que fazem isso. Dão munição pra outras religiões também ficarem criticando a gente. A sociedade, enfim, que seja, entendeu? Então, é bem difícil, sabe?